O povo diz nas ruas o que eu digo aqui, eu procuro dizer o que o povo diz nas ruas, porque quanto mais próximo você estiver do povo, mais próximo da verdade você está. Existe pena de morte no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que tem pena de morte no Brasil. Ela está na mão do bandido, que decide se você vai ficar vivo ou vai morrer. Está na mão dele. Se ele quiser te matar, ele te mata. Pronto, acabou. A maioria já está acostumada a ir para a cadeia, saiu há pouco tempo da cadeia. Vai dar uma voltinha na saída temporária, volta para cá. No meio do caminho o cara aproveita, mata, estupra, violenta e daí por diante. Então existe pena de morte no Brasil, sim. É para o cidadão comum, aquele que trabalha, aquele que levanta cedo, aquele que pega três, quatro ônibus, aquele que paga os impostos. Para esse aí tem pena de morte. Tem pena de morte, inclusive em um hospital que não funciona, hospital público, falta de remédio, também é pena de morte. Mas geralmente a pena de morte vem acompanhada de um bandidinho menor, que vai para a fundação casa, fica lá seis, sete meses, vai embora de novo e mata quem quiser depois. E quando atinge a maioridade, sai zeradinho, como se tivesse acabado de quitar uma conta no banco, uma prestação no banco. É assim que funciona. Infelizmente essa é a dura realidade que nós enfrentamos no Brasil. A gente pergunta até quando. Mas eu pergunto outra coisa aqui. Até quando eu vou perguntar até quando? Porque faz tempo que eu pergunto até quando. Mas faz tempo para caramba que eu pergunto até quando. No mínimo 11 anos que eu pergunto até quando. Até quando que essa situação vai perdurar? E a gente continua elegendo os caras e os caras não estão nem aí. Porque dificilmente o crime chega neles. Geralmente eles chegam no crime, mas o crime dificilmente chega neles. É complicadíssimo, viu? Complicadíssimo.